O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. A Corsã informou na manhã desta terça-feira, 21 de novembro, o corte no fornecimento de água em algumas ruas de Itapes para a realização de uma interligação de rede. As ruas afetadas com corte no fornecimento são Flores da Cunha, Hermínio José Soares, Rua Professor Luiz Vieira, Conde de Porto Alegre, Felicíssimo de Alfonsim, Adíris Peixoto, Mauá, João Pessoa e Rua Edmundo Dreyer. A Corsã estima que o fornecimento seja normalizado até o meio-dia.